Opa, rapaziada de Tapes e Recheão, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo, com belas canções. Parador Pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Um jovem morreu em um acidente de trânsito na madrugada do domingo, 18 de março, na estrada do Faxinal, no interior de São Lourenço do Sul. O jovem, identificado como Joaquim Padeus, de 22 anos, colidiu sua motocicleta contra um barranco após perder o controle do veículo. A vítima havia acabado de sair de uma festa na localidade de Cantagalo e seguia em direção ao município de Cango Sul. O jovem, natural de São Lourenço do Sul, morava na localidade de Pinheiros. A Polícia Civil segue investigando o caso. As causas do acidente são desconhecidas.